Fala rapaziada, mais um vídeo começando aí pra vocês, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e comenta também pra ajudar o YouTube aí a engajar mais nossos vídeos aí, beleza? Rapaziada, aqui um vídeo curiosidade pra vocês, sei que muita gente aí não assiste Big Brother, né? Tem gente que não gosta, tem gente que assiste, e teve um papo lá na casa que achei muito interessante e falei, vou resolver, resolvi pegar esse vídeo, não posso passar o vídeo na íntegra aqui, então vou passar o áudio e colocar umas imagens ali pra ilustrar, porque senão a Globo vem e derruba nosso canal de vez, né? Então vou colocar esse papo aí, onde que o MC Bin Laden, né, comenta ali com as meninas, fala do Hendrick, né? A menina fala até do Abel Ferreira, né, que elas precisam do Abel Ferreira ali na casa. Achei bem interessante, né, ver aonde que chegou, né? Não só o Abel, como o Hendrick também, né, o MC Bin Laden vai comentar ali uma situação do jogo contra o Botafogo, onde ele falou, toque em mim que eu resolvo. Bom, vou colocar o áudio aí com a ilustração aí de umas imagens. Vamos assistir aí, rapaziada. Começou ganhando de 3 a 0, aí o menino Hendrick chegou pro jogo. Menino Hendrick? Aí o menino Hendrick falou, toca no pai, ó, comemoração dele aqui, ó. Ah, virou um jogo! Aí o que aconteceu? Não, peraí, mas peraí, a gente tá... E eu não vou correr de embate direto. Se me pôr no paredão e puxar, vou puxar quem é favorito. Não tenho medo. Peraí, 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 calma. Vamos sacar mais. Vamos baixar a frequência. Mas aí a gente tá precisando de um técnico tipo Abel Ferreira, que não tá dando. Quem é o técnico do Vasco? Não. Quem é o técnico do Vasco? Não, não esquece Vasco de Santos. Quem é o técnico do Vasco? Você é o Vasco do Flamengo. Não, esquece o Santos, gente. É o Carilli. Não, quem é o técnico? O Carilli é campeão também. O Carilli é bom. O Carilli é bom. Ponto. A gente tá precisando de um Abel Ferreira e a gente tá recebendo um Carilli, hein? Mas o Carilli é bom pra caralho. Não, você é tão bom que eu tenho que estar na segunda... Mas ele não tava nessa hora. Ele tá agora. É, você viu onde que chegou, né? O patamar de Abel Ferreira. Ele até comentou ali do Carilli, né? O MC Bin Laden, que é santista, né? Comentando aí sobre o Abel Ferreira. Deixa nos comentários o que você achou aí. Se você assiste o Big Brother, não assiste. Mas, enfim, achei muito interessante aí essa conversa aí do pessoal ali da casa. Deixa seu like, comenta, se inscreve. Pra ajudar nós aí, chegando no reta final do Polistão. Tamo junto, voltando as lives aí. Então, ajuda nós aí, rapaziada. Grande abraço. Valeu. É nóis.